Sergipe perdeu um dos mais competentes e brilhantes médicos do país. Morreu nesse fim de semana o cardiologista José Augusto Barreto. Doutor José Augusto deixa saudade na família, amigos, colegas de profissão, alunos, funcionários e pacientes. A despedida foi marcada por muita emoção. No velório, no cemitério Colina da Saudade, familiares receberam o apoio e o conforto de amigos e admiradores. Emocionados, a viúva e os filhos não quiseram gravar entrevista. O médico José Augusto Barreto morreu em casa, sábado à noite, vítima de falência múltipla dos órgãos aos 89 anos. Foram quase seis décadas dedicadas à grande paixão, à medicina. Na década de 50, assim que se formou, começou a trabalhar no hospital de cirurgia, a convite do médico Augusto Leite. José Augusto Barreto se especializou na área de cardiologia. O primeiro consultório foi montado no edifício Aliança, na rua Laranjeiras, onde permaneceu durante 15 anos. Ele também foi fundador do hospital São Lucas. Nós pudemos demarcar a cardiologia em Sergipe antes do doutor José Augusto Barreto e depois do doutor José Augusto Barreto. Ele foi um grande cardiologista, um carisma extraordinário. Sempre deu apoio ao pobre, sempre teve uma visão direcionada para aquele que mais necessitava. Na faculdade, sem dúvida nenhuma, foi um grande professor. Então, eu estou emocionado com a perda desse amigo, desse professor, dessa pessoa que todos nós devemos muito. Deixou uma obra aí inestimável, incalculável para a sociedade e para a família vai ficar sempre uma lacuna, né? Porque a gente tem certeza que são poucos como ele. Antes do sepultamento, foi celebrada a missa de corpo presente. Amigos, familiares, autoridades e funcionários do hospital São Lucas estiveram presentes para prestar as últimas homenagens ao doutor José Augusto Barreto. O homem que se tornou uma das principais referências na medicina, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Era um modelo de homem, de médico, um sacerdote da medicina. Temos por ele uma profunda admiração e respeito. Ele era um homem humilde, educado, simpático, né? Um homem digno. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Doutor José Augusto foi um grande professor de medicina, formou gerações de médicos. Doutor José Augusto foi quem iniciou a medicina moderna aqui em Sergipe. Deixa para todo o Estado uma marca importante na saúde, por tudo que construiu e na doença, por todas as vezes que as pessoas lembravam dele no momento mais difícil de cada família. José Augusto Barreto deixa a viúva e seis filhos. Três deles médicos, netos e bisnetos. Na hora da despedida, momentos de muita emoção. Foi difícil segurar as lágrimas, principalmente para os parentes que não saíam de perto do caixão. Um momento marcado por palavras de saudade e gratidão. Eu queria agradecer a ele e dizer que ele vive em todos nós e que a gente tem honra de compartilhar ele com tantos outros filhos que ele arranjou ao longo da vida dele. Tento tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Mesmo em viagem, o ex-deputado e empresário Walter Franco fez questão de falar sobre o amigo pessoal e prestar sua solidariedade à família. Sergipe perde com o doutor José Augusto Barreto, um dos médicos mais completos de Sergipe, se não um mais completo de Sergipe. Uma referência na medicina do nosso estado, ponto alto da medicina do nosso estado. E nós aqui de São Paulo, consternados com o desaparecimento do doutor José Augusto Barreto, com minha esposa Sonha e minha filha Cláudia, enviamos nossos sinceros sentimentos à dona Ceixa, aos seus filhos e a todos os familiares. Ele, uma figura humana extraordinária, era amicíssimo de minha mãe e meu pai, amigo da nossa família e a quem a gente tinha uma verdadeira admiração. Estamos de luto com o desaparecimento do doutor José Augusto Barreto, que em vida foi uma referência de pessoa humana, de médico e de amigo. E o Jornal do Estado fica por aqui. Até amanhã. E o Jornal do Estado fica por aqui.